Olá pessoal, Juliana Carvalho aqui e nesse vídeo nós vamos falar sobre o estacionamento no período de viagem. Isso mesmo, nós estamos aqui a caminho do estacionamento, aonde nós vamos deixar o nosso carro por um mês aqui na Bélgica. A gente poderia ter deixado o carro na porta de casa, por exemplo, mas como a maioria das pessoas sabem, a Prefeitura, a Comune, ela coloca placas nas ruas, quando vai fazer alguma mudança, próximo, quando vai fazer alguma obra, o que mais tem aqui por acaso é obra. E aí o carro que está estacionado no local que estão essas placas, ele é rebocado e o dono tem que pagar uma multa e também os dias que o carro ficou no estacionamento da Comune. Então para a gente evitar qualquer tipo de chatice, qualquer contratempo, nós procuramos um estacionamento perto do aeroporto e é para lá que nós estamos indo. Não é isso, amor? Fala pessoal, é isso aí. A Comune, ela geralmente coloca umas placas na rua, igual a Juliana falou, indicando obras. Então a polícia vem e reboca e leva para o parque da polícia e os dias que o carro está no parque da polícia, você tem que pagar. Óbvio que se você colocar o carro e a placa não estiver lá e eles colocarem as placas depois, o carro é rebocado, mas de todo jeito você tem que pagar e depois eles te reembolsam. Se você tiver a falta de sorte de colocar o carro onde as placas já estiverem, aí é um erro seu, então não há reembolso, é só mesmo uma multa e o reboque, enfim, todas essas coisas. Exatamente. Já aconteceu com a gente, né? Há dois anos atrás, naquela altura que estava acontecendo o Mundial, que ninguém saía de casa. E o que que acontece? Nós estacionamos o carro numa quarta-feira e nós só saímos de casa na outra segunda-feira. Que eu costumo falar que quando acabou a comida e a gente tinha que comprar, fazer compra, né? E aí quando eu cheguei, o meu carro não estava mais estacionado, eu tomei um susto. E aí um senhor, né, de um estabelecimento próximo, falou que o carro tinha sido rebocado na semana anterior, na sexta-feira. O que que nós fizemos? Nós fomos na polícia pra saber em qual estacionamento que o carro estava. Depois, nós tivemos que pagar uma multa de quase 400 euros, porém nós conseguimos provar que o carro estava lá antes da placa ter sido colocada. E também, pessoal, nós tivemos como provar que ninguém poderia sair de casa, né? Que a gente estava todo mundo em quarentena. Então, eu acredito que seja também por isso que a gente foi reembolsado do valor, né? Então, mas pra evitar qualquer chatice, nós vamos deixar o carro agora no estacionamento. Já começou os perrengues, meu povo. Chegamos agora aqui no estacionamento, estacionamento fechado, né, Alexandre? É isso aí, já começou a surpresa. Exato. E aí, o Alexandre ligou, né, pro número que tá no voo, cheio no tiquê. A pessoa nem sabia que a gente viria, pediu pra confirmar todos os dados, parece que a pessoa estava dormindo. Parece não, a pessoa estava dormindo, pela voz ele estava dormindo. E o Alexandre perguntou, né, como que ia fazer, porque tá com duas crianças aqui no carro, e a gente tem o voo pro Brasil. E aí, fala, amor, e conta, porque você que telefonou. Aí, eu falei com ele, se ele tem certeza. Porque ele falou, ó, o parque abre às três, já são duas e vinte agora. Aí, eu perguntei pra ele, você tem certeza absoluta que você vem aqui, porque tá incluso um bus deixar a gente lá no aeroporto? Eu expliquei pra ele. O transfer. Exato, tô com duas crianças no carro, e tá incluso o bus que vai levar a gente no aeroporto. Você tem certeza que às três horas da manhã você vai estar aqui? Ele, eu tenho certeza. Então, vamos esperar até três horas da manhã, e depois a gente vai ver o que vai dar. Exato, se até às três da manhã ele não chegar... Eu peguei a um aeroporto. Não, a gente pode esperar até três e dez, três e quinze no máximo, né? Não, três horas é três horas. Aqui o pessoal tem, quando se fala em rendezvous, tem a pontualidade. Tá, mas o nosso voo já tá falando às duas da manhã, então, ou seja, já tá errado. Sim, ele disse que abre às três, mas eu não vi nada disso no site. Exato. Mas, por que eu tô contando essa parte pra vocês? Porque é muito importante a gente chegar com antecedência, tá, pessoal? Antecedência. Muitas pessoas me perguntaram, mas por que vocês não saem tão cedo de casa? Justamente por causa dos perrengues que acontecem. Exatamente, por causa desses pequenos imprevistos. Exato, mas daqui a pouco a gente volta contando qual foi o desfecho dessa história. Então, nós chegamos no estacionamento às duas horas da manhã, né, como foi contratado através do site da internet. E quando nós chegamos lá, tava fechado. O Alexandre ligou, a pessoa logo se prontificou a ir, abrir, né, cumprir com aquilo que a gente tinha contratado, tá? Nós tivemos que esperar por uma hora, mais ou menos. Entretanto, chegou também uma família, tá, que também iria viajar. E ele deixou a gente aqui no aeroporto. Pediu desculpa e falou que o estacionamento abre às três da manhã, tá? Então, ou seja, foi um erro do site que não tava atualizado. Mas é por isso que eu falo, que a gente tem que sempre sair com antecedência de casa, pra não acontecer essas coisas, né, pessoal? E se acontecer, a gente tem tempo pra não perder a passagem, tá? Então, fica aí a minha dica. Nós deixamos o carro no estacionamento por um mês, pra não ficar na rua, tá? Tá incluso o transfer para o aeroporto e do aeroporto para o estacionamento quando a gente chegar, tá bom? Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder. E vai acompanhando, porque eu vou colocar vários vídeos sobre a nossa viagem aqui pra vocês, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.